A 25ª edição do Leilão da APAI de Birigui será realizada amanhã. Diversos instrumentos musicais autografados por importantes nomes do mundo da música foram doados para o evento. Dá só uma olhada em alguns dos itens. O fenômeno sertanejo Marília Mendonça doou um violão autografado para o leilão. O mesmo fizeram as duplas Jorge e Matheus, Simone e Simária e Henrique Juliano. Outros artistas nacionalmente conhecidos também doaram itens para o leilão. Tem ainda camisetas de times de futebol autografadas e até animais. É isso aí, gente. O leilão da APAI será realizado amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no Salão da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que fica na rua Padre Geraldo 420, em Birigui.